A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo abriu três editais de fomento à produção artístico-cultural aqui em Poços. A ideia é justamente ressaltar os valores da cidade na programação de 150 anos do município. Na última semana a Secretaria de Cultura publicou três editais que estão em fase de recebimento de propostas, sendo eles um muito especial para nós, que é o de cultura tradicional, que está diretamente ligado às disposições e ao que já foi demandado na Conferência Municipal de Cultura, realizado no início, no primeiro semestre desse ano. E, além disso, nós temos outros dois editais que têm o objetivo de selecionar propostas e artistas locais para compor a programação do aniversário de Poços, agora dos seus 150 anos. Os editais que correspondem ao aniversário da cidade, os dois, seja de produção musical ou de produção cultural, estão abertos até o próximo dia 5, é o prazo para se apresentar as propostas, e o de cultura tradicional se encerra no dia 11, o prazo para que os interessados possam apresentar as suas propostas. Ao todo, o investimento da Secretaria nesses três editais foi de mais de 700 mil reais. A expectativa da pasta é investir até o final de 2022 cerca de 2 milhões de reais no Fomenta à Cultura, inclusive com editais que ainda estão em abertos. São três editais equivalentes, no valor de 250 mil cada um deles, demonstrando aí o nosso compromisso de investimento no setor cultural deste ano. De mais de 750 mil já foram cerca de 2 milhões investidos. Ainda teremos outros editais até o final do ano. E ainda gostaria aqui de lembrar que até o próximo dia 30 estão abertas as inscrições do edital de incentivo à cultura. Esse está aberto desde o dia 1º de setembro. Esse edital, podem ser apresentados projetos para a realização no ano de 2023, que parte aí da renúncia do ISS por parte das empresas pagadoras desse imposto aqui na cidade. A Chiara é a produtora cultural. Junto com outros artistas da produtora em que ela é responsável, ela pretende se inscrever em todos os editais que foram disponibilizados pela Secult. A Secretaria de Cultura tem feito um fomento das atividades culturais, e então nós estamos querendo participar de todos eles, porque é muito importante também para a promoção do trabalho dos artistas, que vem desenvolvendo, principalmente nesse período pós-pandemia, com atividades presenciais. A gente ficou ali dois anos praticamente com atividades virtuais. Esse ano já teve essa retomada gradual. Então é importante também, nos 150 anos de postos, a gente poder participar dessas atividades e pensar então numa programação bastante diversificada e trazer realmente um diálogo com a sociedade, com a comunidade, para que elas conheçam o que vem sendo produzido pelos artistas locais, para ocupar diferentes espaços da cidade, não só o centro, mas também tem essa questão de descentralização, a gente levar o nosso trabalho para a comunidade como um todo. Ela ainda destaca a necessidade de empresas aqui do município se atentarem com questões culturais, justamente como forma de retorno financeiro para a cidade. Em relação ao edital da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que encerra as inscrições dessa semana, ainda a gente precisa buscar o apoio de empresas que recolhem o ISSQN. Então não são todas as empresas que ainda têm esse hábito, e esse não é nem um hábito, porque tem essa consciência social mesmo de investir em cultura. Então cultura é negócio, faz bem e acho que fica o convite para que as empresas passem a se informar dessa importância de apoiar os projetos que vão ser inscritos para o próximo ano, gerando uma programação cultural efervescente ao longo do ano para a cidade de Poços de Caldas. Isso é muito importante. Diego de Deus, Pai no Plantão.